Vamos lá gente, as notícias, Porto Alegre, a minha cidade do coração, os atletas estão loucos, a mulherada tá correndo na rua peladinha. Olha que ponto chegou, hein, a fofoca de que a cidade é gay, né? Tô te falando, bota na tela a mulherada, olha só, delícia! Baita gauchona! Olha lá, essa imagem, frieza essa imagem, a de trás, volta na outra imagem, tem um cara procurando a pessoa, parece tipo o Jason correndo atrás. Olha só aí, isso é tradição gaúcha, isso é bonito, você tá louco pra fazer uma piada de gaúcho, viado, mas nós não vamos porque nós temos nível, depois disso não tem mais. Nesse programa, tá? Eu não via tanta gente correndo pelada assim desde que o Sérgio Malandro invadiu uma suruba, velho. Opa! Aconteceu, hein? Eu acho que as pessoas têm que correr pelada, sim, tá? Eu quero ver uma São Silvestre pelada. Será? Tá, chega de transmissão emocionante na Globo, eu quero transmissão excitante no Sexy Hot, velho. É isso que eu quero, virada do ano, sexo, é isso que eu quero. Acho bacana. Tá bonito. E o Brasil vai ganhar também, o Brasil vai ganhar. O Keniano sempre ganha, na São Silvestre pelado, o Keniano corre pelado, tropeça na Jeba. E ó, vitória do Brasil, entendeu? Eles, é muito grande, né? É, e mais, tem recordes, vai ter recordes isso aí, claro. Toda corrida de longa distância tem o coelho, né? Que é o cara que corre na frente pras pessoas correrem mais rápido. Na corrida pelada tem o coelho, que é o bem dotado, que corre atrás apavorando as bundigas. Vai, corre, velho! É o cara legal, recorde mundial. Bom, ninguém entendeu por que estão correndo pelado no Rio Grande do Sul, mas tem gente correndo pelado em outros estados, mas esse pessoal tem motivo. A gente foi lá e capturou esses momentos. Olha aí, vai lá. É, compadre, tá correndo pelado por quê? Me roubaram ali, irmão, me roubaram ali, irmão. Oxente, meu rei, tá correndo pelado na rua por quê? Vou encontrar a namorada ali, colocar a roupa pra tirar, não vale a pena, né? Tá correndo pelado por quê, meu? Tô sem água pra lavar as roupas, meu. Homem, tá correndo de roupa por quê? Eu não sou daqui não, tô só visitando. Rio Branco é lindo. Boa. Pessoal do Acre, tamo com vocês, pessoal do Acre. Rio Branco é lindo, Marcelo. Eu acho lindo, eu gosto muito de lá. Eu acho, eu acho. Eu sou muito de Cruzeiro do Sul também. Eu sou muito de Cruzeiro do Sul. Também, Cruzeiro do Sul, bela cidade. Olha só, gente, Enem passou, né? E quando passa o Enem, o que fica, Marcelo? Ah, um bando de gente chata repetindo de ano. Não, e aquelas pessoas, aqueles idiotas que chegam atrasados e ficam com a cara esmagada no muro, assim, tipo, eu quero entrar, velho! Por favor! Bem feito. Ninguém mandou chegar atrasado. É o dia mais legal do ano, é quando eu vejo o Fantástico dos Idiotas que chegam atrasados, velho. Isso pra mim é a maior alegria. Então, agora é tarde, preparou o quê? Uma homenagem a estes atrasados, ou seja, retardados. Sim, porque o retardo é o atraso, a gente fez uma homenagem em vídeo para você que não chegou na hora do Enem. Bota na tela. Vou sentir saudade pra quê? Quero ser feliz, bye bye tristeza, não precisa voltar. Eu não tô aqui pra você. Bye bye tristeza, vou sentir saudade pra quê? Quero ser feliz, bye bye tristeza. Não precisa voltar. Que horror! Beijo para você, idiota que não sabe programar um despertador. O programa de hoje é em homenagem a você. Até a próxima. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri